Música Embaixador Tailândia, Iha Timor-Leste, russo setor privado Timor-Leste, a tua visita ao setor privado Iha Tailândia. Quarta semana, Embaixador Tailândia ralou o encontro da Hulu com o presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste e a estrutura, ou de colher com a nova cooperação Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste no Câmara de Comércio Tailândia. O objetivo, o seu encontro, é a tua meta e a relação entre a Câmara de Comércio Timor-Leste e a Tailândia, ou de rarê setor importante Sira, e bem, a tua implementa Iha Futuro. A Câmara de Comércio Timor-Leste, a Tailândia reafirma a nossa comitência. O treinamento para Iha Capacidade Ninhian, a habilidade Ninhian. Iha é uma cooperação, treinamento, capacidade para Iha, governantes Barak e instituições de governo Ninhian. Então, Sr. Embaixador, nós propostamos o treinamento para a capacidade Sira-Leste e o setor privado em Belo Horizonte. Além dele, o vice-presidente do assunto ASEAN explica, o embaixador Tailândia se facilita o treinamento para a Timor-Leste, quando a área de hospitalidade unir para o investimento no comércio Iha Timor-Leste. O primeiro encontro, cortesia, é uma relação bilateral entre o setor privado e o setor privado. Então, o embaixador MAI, o primeiro objetivo é fazer o setor privado do russo, o setor privado do russo Timor, que é uma visita ao setor privado da Tailândia, que é uma boa ligação no Bediac. A área de turismo é a área de barak, a área de turismo, também a gente tem que atacar a Sira, o mercado é a Bode, a Ásia, a Sira, turismo, também a gente tem que facilitar o treinamento para a área de hospitalidade e o Timor-Leste. E, assim como eu falei, a gente tem que fazer o setor privado do russo Timor, para a visita ao setor privado da Tailândia, e, assim como eu falei, a gente tem que fazer o setor privado do russo Timor-Leste. E, assim como eu falei, a gente tem que fazer o setor privado do russo Timor-Leste. Durante, o embaixador de Tailândia e o Timor-Leste tem que fazer o treinamento do russo Timor-Leste e a área de hospitalidade. Também, o embaixador de Tailândia e o Timor-Leste tem que fazer o setor privado do russo Timor-Leste, onde participa e o treinamento refere novas belas e levas capacidades. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN Obrigada.